O Governo vai utilizar o Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro para a construção de estradas no município de Atauro, circundado à ilha. O administrador do município de Atauro, Domingos Soares, disse que o Governo pretende desenvolver Atauro como município especial através do investimento do Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro. Desta forma, o Governo quer construir a estrada em Atauro, circundando à ilha. O Executivo pretende também desenvolver Atauro em atrações turísticas. O líder municipal disse que o espaço no Porto de Atauro é inadequado para os barcos atracarem. A autoridade planeia, por isso, efetuar a expansão do Porto de Beloi. Lembre-se que o Conselho de Ministros aprovou em março o Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro, que vai ser financiado programas e projetos anuais e plurianuais de caráter socioeconômico e ambientalmente sustentáveis destinados ao desenvolvimento do território e da população do município de Atauro. O FEDA vai ser gerido pelo presidente do município de Atauro, Domingos Soares, e será tutelado pelo primeiro-ministro, Taro Matarroac. O município de Atauro possui uma área geográfica de 140,5 km² e uma população de 7.832 pessoas.